Sejam bem-vindas a mais um episódio da série de podcast da Comunidade Sebrae Mulheres Empreendedoras. Eu sou a Asya, Head da Comunidade, e hoje nós temos mais uma convidada com uma história incrível. Ela é mãe, empresária, digital influencer e todas as facetas mais que nós mulheres assumimos todos os dias. Mas antes da gente começar, eu quero que você não se esqueça de se inscrever na Comunidade Mulheres Empreendedoras. O link está aqui na descrição do vídeo. Venha fazer parte dessa comunidade que toda semana tem conteúdos incríveis que vão te ajudar a se desenvolver mais como mulher empresária, como mãe, como profissional, enfim, seja lá qual for o papel que você assume e qual a necessidade que você tenha de estar aqui com a gente. E também, quando você se inscreve, você recebe todas as nossas novidades e conteúdos exclusivos da nossa comunidade. E para começar, a nossa convidada hoje é a Mari Bernini. Olá, boa tarde, bom dia, boa noite para você que está nos acompanhando aí. Asya, obrigada pelo convite, agradecer o Sebrae Paraná. É um prazer estar aqui e poder compartilhar experiências, né? Porque o que é da nossa história sem as experiências vividas? E quando a gente compartilha, quando a gente ouve alguém contar da experiência, ou quando a gente lê um livro é quando a gente consegue agregar mais experiências sem ter vivido. Então é muito legal estar aqui hoje. E Mari, a gente que acha, assim, mais do que legal de você estar aqui, porque a gente sabe que a sua agenda é bem disputada, né? Principalmente com seus quatro filhos. Então, é que a disputa com quatro filhos fica concorrido para qualquer outra coisa, né? E cinco, né, na verdade, porque marido eu falo que é mais um filho que a gente tem na lista, né? E esse é o filho que dá mais trabalho, o da minha sogra. É isso aí. Então, Mari, mais uma vez, muito obrigada. Saiba que você vai contribuir com muitas mulheres que têm histórias inspiradoras também aqui pelo nosso estado do Paraná. E com certeza você vai agregar muito aqui com a gente hoje. Ai, que legal, Asya. Fico super, super feliz. Então, tá bom. Gente, então, assim, Mari, a gente combinou, né, que vai ser um super bate-papo. Leve, à vontade, meninas. Falei para a Mari que ela pode falar tudo o que ela quiser aqui, porque ela não tem pafas na língua. É, ela falou que podia fazer nude. Ai, mas é só áudio, né? Então, deixa. Ai, não vale a pena. Ah, mas vai ficar disponível em vídeo também, Mari. Ai, menina. Agora, então, deixa eu começar contando a primeira coisa, gente. Aqui, quando a Asya me apresentou, teve um detalhe que ela não contou. Eu também sou, gente, humorista, né? Sabe o que eu esqueço de colocar na minha descrição, Asya? É verdade. A gente demora, assim, a se acreditar humorista. E aí, uma pessoa estava falando, mas baseada em quê? Você começou a ser humorista, né? Eu falei, gente, na minha vida real. E aí, essa semana, eu estava morrendo de dar risada, que eu coloquei uma roupa mais bonitinha, assim, um top, tipo de academia, mas estava me sentindo bem. Mas estava, tipo, de top e um shortinho mais curtinho. Eu falei, gente, vou mandar para o meu marido. O assunto é empreendedorismo, mas vamos começar dando risada, tá? Mandei para o meu marido uma fotinho no espelho. Falei, ai, será que eu compro esse top? Ai, já era até meu, gente, o top. Daí, mandei a fotinho. Daí, eu via lá digitando. E não mandava nada. Digitando. E não mandava nada. Digitando e chegou. Nossa, depois de véia, vai mandar nude? Gente, olha, se a vida da empresária não é fácil, da mulher, da esposa, é mais difícil ainda. É, é mais difícil ainda. É verdade, Mari. É, Mari, até é verdade. Esse é um lado seu, né? Que eu não mencionei. Não sei se a gente pode dizer que o Bafafá é um stand-up seu. Sim, sim. A gente pode dizer isso. Ele é um evento que mistura, gente. Eu tenho um evento que se chama Bafafá da Mari. Ele é um stand-up que tem algumas coisas diferentes, assim. Tem as histórias, para a gente se divertir, histórias reais do dia a dia. Mas também tem muito da participação das mulheres. Então, elas sobem no palco. Tem momentos que a gente faz algumas brincadeiras, disputas entre elas, dança e a plateia julga. E todo mundo que está ali participando são pessoas que estavam na plateia. É um dia que a mulherada vai, asce assim, para se libertar. Porque a vida, principalmente depois que a gente é mãe, que a gente tem filho, que a gente trabalha, em especial as empreendedoras, a nossa vida acaba virando o nosso trabalho, a casa, a família, né? A gente se deixa de lado, aquela vaidade, aquele cuidado com você, tudo isso... Momento seu, né? Exato. Não é mais prioridade. E como os compromissos vão nos consumindo, é muito comum que a gente não saia mais com as amigas para tomar um café, que a gente não se permita. E aí, o Bafafá foi uma ideia, né? No momento em que eu me senti muito sozinha em casa, né? Parei de trabalhar fora para ser exclusivamente mãe. Foi uma frustração. Falei, meu Deus do céu, não faço mais nada por mim. E aí, né, já tendo algumas seguidoras, decidi fazer um encontrinho e virou esse evento que é o Bafafá da Mari, que tem stand-up e que tem a mulherada participando num dia de soltar a franga mesmo, ir para rebolar, descer até o chão e se divertir. Ai, Mari, é demais mesmo. Eu te acompanho há muito tempo. Nós somos da mesma cidade. Então, gente, a comunidade, né, Mulheres Empreendedoras, ela é, digamos assim, administrada na sede do Sebrae de Curitiba, mas hoje eu estou em Londrina, num estúdio de podcast aqui, para gravar com a Mari e outras convidadas também que a gente vai receber nos próximos episódios, você vai conferir aqui. Ô, Mari, mas deixa eu te falar uma coisa. O Bafafá é uma coisa do presente. Eu queria que você contasse um pouco do passado da Mari, né? Porque o que até, um dos motivos que ficou muito forte, assim, para eu te chamar aqui no nosso episódio do podcast, é porque você já foi do meio corporativo, né? Você, não sei se você também já foi empresário, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente, mas me chamou a atenção quando você contou que trabalhou numa grande construtora local, você tinha um cargo relativamente alto, né? E remunerado, com uma remuneração muito boa. Então, conta a história da Mari para a gente, sabe? Como começou, quando veio a sua veia empreendedora, porque uma digital influencer, ela se torna uma empresária do seu próprio eu, né? Porque a visibilidade é uma coisa que atrai possibilidades, né? Então, quando a gente se torna digital influencer, você começa a entender aí um pouco do que o seu nicho quer, né? O meu, por exemplo, maternidade. Elas gostam muito de coisas para criança. Então, a gente vai entendendo o que o nosso nicho quer e vai criando produtos ou serviços. Mas, como tudo começou, eu adoro contar essa história, né? Que eu, por 10 anos, trabalhei numa grande construtora, na maior aqui do sul do país. E fui crescendo, né? Eu comecei vendendo apartamentos menores, mais populares. Era corretora. Isso. Era como uma corretora. E aí, subi para uma coordenação. Depois de um tempo, eu fui convidada para uma marca maior dessa construtora, né? Que tinha marcas de apartamentos menores, marcas de apartamento maior. E aí, eu fui convidada para voltar a ser vendedora de imóveis. Eu ia descer um degrau para ter uma expectativa ali de depois assumir a gerência. Na época, eu acho que não tinha nenhuma mulher que era gerente, né? Então, eu voltei a ser vendedora. Decidi, aceitei o cargo de gerente que veio um tempo depois. E me tornei, assim, uma mulher que virou referência ali. Porque era a única gerente. E eu tinha duas regionais. Eu tocava Londrina e Maringá. Então, eu tocava as duas, assim, e eu amava o meu trabalho. Eu trabalhava 12, 14 horas por dia, assim. E eu era muito feliz. Só que eu tinha virado o meu trabalho. Meu marido, na época, não morava na mesma cidade que eu, né? Meu marido é promotor de justiça. Então, ele estava rodando todo o Paraná para conseguir chegar numa comarca legal, né? Eles têm que ir aceitando tudo que aparece. Então, minha vida era trabalhar. E eu comecei, né? Depois de um tempo, né? De casada. Falei, acho que eu vou pensar em engravidar. Quando eu decidi engravidar, eu pensei, assim, como todas as coisas que a gente quer na vida, a gente decide, corre atrás e pá, engravidei. Acontece. Não aconteceu. Dois meses, três meses, seis meses, oito meses. Depois de um ano, eu comecei a tentar de uma forma mais organizada, mais programada, né? E aí, depois de um tempo, veio minha primeira filha, a Clarinha. Quando a Clarinha veio, eu já não conseguia ter aquele ritmo de vida que eu tinha quando eu não tinha filho. Viajar, tá dia sim, dia não, na estrada. Trabalhar tanto tempo. Responder e-mail de madrugada. Eu gostava. Eu era workaholic e eu adorava isso. Mas aí, eu não conseguia dar atenção para minha filha. Eu nem cumpri minha licença maternidade. Já voltei a trabalhar, enfim, fiz um acordo. Bem workaholic mesmo. Bem workaholic. Mas você sabe, admitindo assim, Cássia, que eu acho que foi um começo tão frustrante a maternidade para mim, porque eu imaginava uma coisa tão romântica e, de repente, veio um neném, eu tinha uma teta para alimentar e naquela teta não saía muito leite. Então, eu comecei... Já vem a primeira frustração, né? Já vem a primeira frustração, porque Deus, quando fala que você vai ser mãe, ele fala assim, ah, deixa eu ver qual que eu vou te mandar de frustração. Será que é a cólica, é uma intolerância, é um neném que não sai do colo, é uma alergia, é um que não dorme, é uma prematuridade, é um parto que você queria um e vai ser o outro. Alguma coisa vai vir. É fato, né? Então, assim, pega que é teu, é isso aí que vai fazer você crescer, né? E a maternidade real, ela é muito desafiadora. E aí, eu não tinha leite, a minha neném só chorava. E eu não tinha entendido ainda que era fome, sabe? Aquele monte de palpite, primeiro filho, e ela não crescia. Meu Deus! Até que um dia eu fui ao pediatra, ele virou ela de costas, puxou a bundinha dela assim, ó. Falou, Mari, isso aqui é só pele, ó. Ela tá voltando ao peso de nascença. Ah, se aí eu não tinha... Ó, eu vou me emocionar, tá? Eu não tinha percebido, na minha loucura, em não querer dar fórmula. Parecia que eu ia dar veneno pra minha filha, porque é um preconceito tão grande assim, sabe? Não, eu tenho que ser capaz de amamentar. E algumas mulheres simplesmente, por algum motivo, não são. E eu não tinha leite, não tive na Clara e não tive nenhum outro filho meu, não tive leite suficiente. E detalhe, gente, a Mari tem quatro filhos, tá? Você vê que essa frustração não me parou, né? É que eu tô sempre tentando ver se eu vou ter leite. E aí, Yássia, nessa frustração da maternidade, assim, de não tá conseguindo dar conta, comecei daí da fórmula, eu escondi a mamadeira, era muito desafiador nessa loucura toda. Eu tentando trabalhar, um dia meu marido chegou e falou a coisa mais difícil que eu já ouvi na minha vida. Falou, você já percebeu quão péssima mãe você tá sendo? Gente, a gente foi criada pra ser mãe, a gente foi educada fazendo nananeném. Então, é onde a gente quer ser melhor, é onde a gente quer ser perfeita e você estar falhando nisso é inadmissível pra maioria das mulheres, né? Porque a gente erra, mas querendo acertar. Meu Deus, eu falei, meu Deus, eu tô sendo uma péssima mãe. E ele falou, pede as contas, pede demissão, para. Eu não conseguiria diminuir uma rotina de trabalho, não era possível pra aquele cargo, sabe? E aí, eu saí da construtora e falei, agora sim, eu vou ser uma mãe maravilhosa, eu vou ser exclusivamente mãe. Foi aí, aí que seu barraco se perdeu, sabe? Essa que meu barco se perdeu, gente. Gente, quando eu parei pra ser exclusivamente mãe, eu encontrei a exaustão, o caos e a infelicidade. Pra algumas mulheres isso é maravilhoso. E tem mulheres que dominam essa arte de ser exclusivamente mãe e tem a minha admiração. Nossa, eu também. Agora, pra mim, não dá. Eu gosto do caos, eu sou uma mãe melhor quando eu saio pra trabalhar também, sabe? E aí, Asya, eu falei, gente, o que é isso de ficar só com o filho em casa? Meu marido chegava e eu não tinha assunto. Sabe? E é muito mais cansativo. E a gente fica doida pra eles chegarem, né? Doida pra eles chegarem. Minha licença, maternidade, eu quase enlouqueci. Não. Cinco e meio, eu já começava a mandar mensagem. Cadê você? Cadê isso? Tô te esperando. Não, toma que o filho é seu. Sabe o que eu lembro? Um dia que meu marido chegou, louca pra entregar as crianças pra ele, ele falou, aguenta aí que eu ainda preciso fazer cocô. Eu falei, o quê? Gente, ele falou, meu Deus, tá surtando. Eu não consegui fazer cocô o dia inteiro. Você quer chegar, já quer fazer cocô? Eu não consigo lavar o cabelo, eu não consigo escovar a dente. Não vai. Se quiser fazer cocô, vai levar as crianças, menina. E pois foi. Levou. Ainda eu brinco que o bode pegou o cheiro no bode das crianças, sabe? Porque marido passa cocô, parece que na parede, o cheiro, assim, sabe? Eu falei, não, meu Deus do céu. Então, era um privilégio ser conquistado, poder ficar 10 minutos no banheiro. Então, assim, nesse desespero, né, de não estar dando conta, me tornei exclusivamente mãe. Vi que aquilo ali não me satisfazia. Não sabia ainda o que eu ia fazer. Mas decidi postar uma coisa nas redes sociais, né, porque eu não tinha nem stories ainda. Que eu nunca via. Que era uma maternidade real. Quando eu comecei no Instagram, eram aquelas vidas perfeitas. A gente seguia blogueiras que se tornaram digitais influências. Aquela vida maravilhosa, viagem e tal. E aí eu comecei a remar contra a maré. Falar, gente, olha, eu demorei pra começar a amar a minha filha. Não amei, assim, que ela nasceu. Meu marido falou, meu Deus, você vai se expor, contar isso, né? E realmente foi assim. Daí eu falei, eu vou. E aí eu vi que as pessoas começaram a me seguir, né, pra ouvir mais pessoas que eu não conhecia antes. Eu tinha as 300 seguidores, que eram meus amigos. Uma outra vez eu contei, gente, eu escondo a mamadeira porque eu tenho vergonha de não conseguir amamentar. E aí outras milhares de mães, né, começaram a se identificar. Ou porque também não conseguiu amamentar, ou porque também se sentia menos mãe, ou porque estava cansada de não trabalhar fora. Ou porque sentia que a sua carreira de mãe exclusiva ali estava pesada. E aí isso tudo, e é pesada mesmo, né, porque não tem remuneração. Às vezes o marido chega e fala, mas o que você fez o dia inteiro? Meu Deus do céu, esse marido tá louco pra ver Jesus, né? Perguntar um negócio desse. Não é uma atividade regulamentada, né? Não é, é registro a carteira. Por isso que eu acho que a maternidade costuma, os filhos costumam parir novas empreendedoras. É verdade. Porque se vendo num momento diferente, você pode se redescobrir. Enquanto você tá, gente, ali, CLT, funcionária e tal, você é muito bom, tá? Vamos lembrar aqui, né, que tem benefícios incríveis. Às vezes me dá saudade do dia primeiro, faça sol, faça chuva, ter aquele dinheiro na conta. E a vida do empresário, ela é mais desafiadora, mais montanha-russa. Roda gigante seria até melhor, mais tranquila, vai e volta, mas não é assim. É uma montanha-russa. Mas aí, quando eu decidi começar a postar isso, eu vi ali a possibilidade de criar novas coisas, né? Eu vi que dali, falando sobre a vida real, além de poder ajudar outras mulheres a se identificarem. Porque a gente faz curso pra tanta coisa e tal, mas não tem, assim, um curso de maternidade. Até tem, mas é na prática, né? Cada bebê é de um jeito, cada mãe tem o seu desafio. E ali, você aprende a jogar jogando jogo. Alguém joga a bola no seu pé e fala, chuta e faz gol, né? É, isso mesmo. E aí, quando eu me vi, assim, comecei a contar sobre vida real. Meu Instagram foi crescendo, crescendo, foi muito legal. E aí, um dia eu falei, ah, vou fazer um encontro com as minhas seguidoras. Naquela época, as pessoas faziam, as digital influencers faziam, tipo, alugavam pula-pula, no lago e tal, toda a família. Eu falei, não, mas do que eu tô sentindo falta? De tomar uma cerveja no barzinho com as amigas. E talvez essas mães estejam sentindo falta disso também. Eu vou fazer um evento num barzinho. Daí meu marido fala, nem uma mãe vai, que mãe que vai conseguir ir. Falei, não, é isso que a gente tá precisando. Aí, eu abri uma live, né, ao vivo. Falei, olha, gente, então, eu vou fazer um evento pra todas as seguidoras. Comecei a falar, cagando de medo, isso era ao vivo, né? De ninguém ir. Daí eu falei, e vai ter uma caipira grátis. Combinei nada com o bar, né? E tô aqui, ó. Ah, vai ter uma caipira grátis. E outra, gente, o medo de ninguém ir. Eu vou fazer um stand-up. Meu marido tava passando atrás, assim, ó, atrás do celular. Ele olhou pra mim e falou, você sabe o que é stand-up? Pensei, cala a boca. Agora eu já inventei, eu vou aprender. E aí, eu decidi reunir algumas histórias da minha vida e transformar isso, né, no Bafafá da Mari. Esse encontrinho deu muito certo, cabia 200 pessoas no bar. Deu mais de mil pessoas, ficaram pra fora. Logo no primeiro? No primeiro. Você acredita? O primeiro foi um sucesso, porque eu era sempre muito autêntica, né, na rede social. E eu chorava. Falava, gente, pelo amor de Deus, vocês vão. Eu tô com medo de ninguém ir, eu vou passar vergonha. Eu acho que muitos foram por piedade, né? Chegaram lá, viram a fila e falaram, ah, não, tá bom. Já tem gente aí pra apoiar ela, podemos ir embora, né? E aí, no primeiro, deu muita gente, assim, foi uma loucura. O pessoal ficou pra fora. A caipira grátis também ajudou, né? Não é, eu quebrei o bar, esse bar faliu, mentira. Foram pela caipira, as mães desesperadas. E aí, foi um sucesso. Daí, eu percebi que contando as histórias, as mulheres tinham necessidade de contar também, ou de aparecer também, ou de se libertar. E aí, eu fui aprimorando esse evento, que virou hoje um evento da qual, né? Eu também me considero uma empresária do Bafafá da Mari. Que é um evento pra mulheres, que tá rodando aí o nosso estado, né? Semana que vem, eu já tenho shows fora do nosso estado. Até fora do estado, né, Mari? Você já foi bem longe, já. É, é verdade. Ah, gente, eu fui pra Mato Grosso do Sul, não pode errar. Recentemente, fui conhecer o Pantanal, inclusive. E levando o meu show. E a realidade pra muitas mulheres, sabe? É isso que é o mais legal. As mulheres perceberem o que eu conto no show, são as coisas do dia a dia, né? E é muito legal você entender que você não tá sozinha. E assim, né, gente, vocês podem estar se perguntando, tá? Mas por que que você convidou a Mari Bernini, né? Uma influencer, o que que isso tem a ver com empresa? Gente, a Mari, ela é uma empresária, né? Você administra pessoas, você tem uma equipe hoje. Tem a Ana, que deve ser seu braço direito. Eu brinco que ela é Marlene Max, sabe? É, é verdade. Lembra da assessora da Xuxa, ela é minha Marlene Max. É verdade. Então, tem uma equipe, tem o pessoal que edita seus vídeos, tem o pessoal que te ajuda no Instagram, quem deve, enfim, te ajudar com a plataforma de cursos também, porque você tem um curso. Isso, aquilo que eu falei, né, Ásia? Um caminho vai abrindo outro, né? E a visibilidade de ser digital influencer, né? De se tornar uma pessoa pública, conhecida, também te dá oportunidade de criar produtos e serviços. Enxergar novas oportunidades, né? Enxergar novas oportunidades. E agora vai começar o podcast, tá? Não vai dar uma brincadeira. Então, e aí, gente, é exatamente por isso que eu falei, gente. A Mari é uma empresária nata, né? Uma empreendedora nata, que é um exemplo, assim, de como essa jornada foi fluindo e ela foi identificando novas oportunidades. E eu vejo, assim, né, Mari? Fazendo uma analogia com os pequenos negócios, é uma questão de ouvir o público, adequar o público, adequar a comunicação, entender a dor. Isso, do seu seguidor ali. Do que que essa galera é carente, né? Até pra eu entender qual assunto eu vou abordar, eu penso, eu contrato alguns profissionais, né? Por exemplo, vou começar a introdução alimentar. Então, eu contrato uma nutricionista pra falar no meu canal sobre dicas de introdução alimentar. Ah, eu vou desfraudar, né? Então, assim, ou o Instagram acaba virando uma empresa mesmo, na qual eu presto serviços, por exemplo, de publicidade, né? Onde eu divulgo marcas. Crio cursos, como, por exemplo, um curso digital, né? Que chama Beabado Engajamento, pras pessoas evoluírem no Instagram. Eu também tenho agora aqui, depois da maternidade, eu me esforcei, melhorei meus hábitos alimentares e tal. Criei o Quem Manda o Bacon, que é um produto pra mulherada fazer exercício em casa, um cardápio fácil, né? Então, eu fui criando produtos e aumentando o leque ali da minha empresa, além do evento Bafafá da Mari. Mari, uma curiosidade, só pra gente ter uma ideia aqui. O Bafafá, você tem clientes, né? Espalhadas pelo Estado. E agora, você tem mais ou menos o número de quantas mulheres já te viram nos Bafafás? Bafafá, você sabe que há algum tempo a gente atualizou, assim, eu vou dar um chute, tá? Eu acho que já foram mais de 20 mil mulheres. Olha só, gente. É, porque só em Londrina, a gente... É, acho que tem bem mais. Em Londrina, a gente já fez aproximadamente uns 30 shows com 500 mulheres. Mas tem uma curiosidade muito legal, ó. Que, talvez, de todas as mulheres, se eu fizer um show aqui agora, metade que vai, já foi. Ah, elas gostam de novo. É o Vale Night, de novo. É a oportunidade, é um nicho, gente. É uma oportunidade. O que a gente precisa aproveitar? Naquele momento, onde você fala, meu Deus, parece que aqui não tem ninguém fazendo isso. Às vezes, até tem, mas não tem do seu jeitinho, né? Eu acho que é uma dica bem legal para a empresária, para a empreendedora. Às vezes, você fala, meu Deus, eu vou abrir, sei lá, alguma coisa gastronômica, assim. Mas já tem tantas. Do seu jeitinho? Não. Do seu jeitinho, com a sua alma, é claro que você tem que pesquisar a localização, o público e tal. Ah, tem vários pontos para você. É, mas a gente não pode se esconder atrás. Eu acho que já tem muita gente que faz isso. E também, gente, tem uma coisa que não é vergonha e a gente precisa trabalhar isso, que é dar a cara a tapa, tá? Quando você vai começar um negócio, primeiro, você tem que entrar ciente que você não vai entrar ganhando muito dinheiro. Você vai descer, às vezes, alguns degraus, né? Para você subir mais para frente. Outra coisa, gente, as pessoas gostam de te ver crescendo. Mas nunca mais que elas. Então, muita gente que te apoia aí no começo, a hora que você começa a te lanchar, começa por defeito. E as críticas surgem também, né? Porque o mosquito não rodeia a luz apagada. O mosquito rodeia a luz acesa. É verdade. Então, quando a gente decide ser empreendedora, meninas, a gente precisa estar disposta a ouvir as críticas, a ouvir comparações, né? A ouvir pessoas que você, às vezes, esperava que te incentivasse, mas não incentivam. E isso é uma grande dor da empresária, do começo, porque no começo já são tantos desafios. Então, você tem que ir por você mesmo. Se você acredita naquilo, se você estudou, claro que aquilo é viável, né? Se aquilo fez parte, o Sebrae tá aí, dando um apoio incrível, como esse podcast que você tá ouvindo agora, gratuito, pra que você se empodere pra atingir os seus objetivos. Ok? Estudou? Beleza? Abastece o foguete e vai. Acelera o chevette. E Mari, sabe que você, eu sempre brinco assim, né? Que você disse, você pode abrir um negócio do seu jeitinho, né? E acho que pra você, eu posso dizer uma coisa, onde come quatro, vai comer cinco, né? Pode comer seis. Porque, gente, a Mari, não sei se essa fábrica parou aí. Quatro filhos, uma curiosidade, pra quem não é minha seguidora. Pra quem não é minha seguidora, posso deixar meu arroba aqui, ó? Pode, claro. Arroba MariBerniniOficial. Gente, eu tenho quatro filhos e a minha mais velha acabou de fazer cinco anos. Então, uma tem cinco, o outro tem quatro, o outro tem dois e eu tenho um bebê de cinco meses. Ou seja, na quarentena você já deve ter engravidado de um pro outro. Não é, menina. Eu não tava jogando pra valer a treino e fizemos gol. É bem isso. Então, assim, eu decidi, eu sempre quis ter muitos filhos e ser empreendedora foi a minha opor... Mas, Mari, você ganhava tão bem, porque você saiu, né? Ser empreendedora foi o meio que eu encontrei de estar mais disponível pros meus filhos. Não que a empreendedora tenha tempo ósseo em casa. Mas é a flexibilidade. Mas eu consigo flexibilizar os meus horários. Então, né, é claro, às vezes tem festa junina da escola. No dia que eu tenho show, putz, né? Qual mãe não fica mal de perder um evento na escola? Mas, ao mesmo tempo, talvez eu consiga ficar três manhãs exclusivas com eles, né? Enquanto outras mães trabalham em horário comercial. E até esse negócio que eu brinquei, né? Do onde come quatro, pode comer cinco. É o pequeno negócio, né? Porque já existem muitos, mas sempre há oportunidade de novos fazendo do seu jeito, com o seu tipo de atendimento, com a sua qualidade de produto. E, assim, né, eu falo que uma das coisas que eu mais gosto, assim, de trabalhar no Sebrae é porque a gente respira o pequeno negócio. E a gente vê que o pequeno negócio é quem emprega, hoje, cerca de 80% da população brasileira. Então, abra o seu negócio, sustente ele, lute por ele, porque, às vezes, demora, né? A gente sabe que... Sim, é bem rápido, gente. É igual quando alguém quer emagrecer. Meu Deus, mas devo quatro meses pra você perder tantos quilos? Claro, eu também não engordei num dia, né? Exato. Então, assim, claro que vai levar algum tempo pra tudo se consolidar. Depois de um tempo, você vai olhar pra trás e falar, nossa, como era feio aquele primeiro que eu fiz. Se você não fizer um primeiro, você não tem uma chance de errar pra melhorar num segundo, né? E uma coisa que eu gosto muito de dizer, ah, se a menina queria que você que tá assistindo, ouvindo isso agora, anotasse, ó, que a diferença entre quem tem sucesso pra quem não tem, não é que um teve medo e o outro não teve, não. É que quem tem sucesso decidiu vencer o medo, encarou o medo e fez. Então, vença os seus medos. Seja uma pessoa que anota, anota aí quais são suas preocupações, quais são os seus medos. Tire as coisas da sua cabeça, vai anotando pra você se pautando. Outra coisa muito importante, gente, pra pequena empreendedora, é comunicação. Antes, pra você divulgar alguma coisa, você tinha que ter dinheiro pra aparecer num jornal, num outdoor, na televisão. Hoje, o seu Instagram é a melhor forma de comunicação. É uma vitrine, é a vitrine da sua loja, né? Então, assim, perca a vergonha de falar, apareça nos stories, ah, eu não gosto e tal. É muito natural não gostar de gravar vídeo. Sabe por quê? Ah, se olha que legal, isso tem um fundamento. Foi feita uma pesquisa em Oxford sobre quais eram os maiores medos das pessoas, né? E aí, era aberta essa pergunta, né? Então, não tinha a resposta certa ou errada. Você não tinha alternativas, né? Qual o maior medo? O primeiro medo que apareceu antes da morte e de doenças graves era de falar em público. Você acredita? E o novo falar em público é gravar vídeos, é postar vídeos, né? Então, é muito natural. Tem uma parte do nosso cérebro, gente, que é como o animal, assim, que foi programado. Por exemplo, quando a zebra vê a onça, o cérebro dela apita e fala, corre, foge, perigo, né? Quando alguém vê o seu predador, desperta ali uma campainha e fala, perigo, corre, né? Então, é a mesma coisa. Quando você se dá com o medo ali de gravar um vídeo, de começar um negócio, o seu cérebro fala, foge. Mas é aí que você tem que acionar o seu lado humano e falar, não, eu tenho esse medo, mas eu vou vencer esse medo e eu vou, porque eu tenho coisas a ganhar vencendo isso, né? Os fins justificam os meios, né? Então, assim, é muito difícil aparecer no Instagram, criar como criadora digital, gente, como criadora de conteúdo, como digital influencer. Eu preciso compartilhar que estar no Instagram é super importante. Começa do seu jeitinho, com a máquina fotográfica que você tem. Só limpa a câmera, que a gente come frango, parece, põe dentro da câmera, né? Ou o filho pegou para brincar o celular. Ou o filho pegou. Ai, meu celular é velho, meu celular é ruim. Não tem problema. Faz foto do seu produto, faz foto, vídeo você fazendo o seu produto, posta o seu produto. Eu gosto de dizer, Ásia, que as pessoas viram referências quando elas se mostram no Instagram. Hoje, um médico que é muito conhecido pode não ser o mais famoso, mas é aquele que se destacou pela comunicação, né? Então, assim, a comunicação hoje é tudo, é super importante. Então, assim, a gente precisa aparecer, dar cara a tapa, perder a vergonha para divulgar o seu produto, começar o seu negócio e empreender. E, Mari, existem muitos recursos para isso, né? A gente não pode deixar de lembrar. O Sebrae está disponível para você, empreendedor. Mas existem inúmeros cursos online, não só do Sebrae. Você tem um curso, né, Mari? De como bombar o seu Instagram. E, assim, eu costumo dizer que, eu falo que o empresário, ele... A gente pode fazer uma analogia perfeita com a maternidade, porque eu acho que ser empresário é ser muito solitário. E a maternidade, ela é muito solitária. Por mais que você tenha um parceiro ou uma parceira, enfim, que você tenha uma rede de apoio, no fim da noite é você com o seu bebê, né? Ou com o seu filho, na hora... Só a gente sabe quando eles ficam doentes, como o nosso coração fica na mão. E eu falo que o empresário é a mesma coisa, porque, no fim das contas, é você com o seu travesseiro... É isso mesmo. Que deita a cabeça e lembra que tem que pagar funcionário, que tem que pagar conta, fornecedor... É, como diziam antigamente, são os olhos do dono que engordam a boiada. Exatamente. E é bem isso, gente. É bem isso, assim. Mas o desafio não é só começar. O desafio é se manter, acreditar, né? Porque a gente é muito imediatista em tudo que a gente começa, né? Então, você entender que é o dia a dia que vai... É a consistência, o hábito, a rotina, né? Você ficando conhecido pouco a pouco, que vai te levar a ter uma rentabilidade legal, sabe? A conquistar. Mas você tem que ter uma certa paciência, né? E assim, né, Mari? A gente fala muito na maternidade do terceirizar, né? As coisas que são possíveis. E a gente fala muito isso para o empresário. Terceirize aquilo que é possível. Aquilo que você não faz com a sua mão direita. Isso, é verdade. Mas não é. Eu sempre penso assim, ó. Por exemplo, eu gravo vídeo, não flash, ah, esse é cada um... Deus não dá asa para cobra, né? Cada um tem o seu dom, né? Por exemplo, eu não tenho... Eu tenho esse dom, esse talento de ter uma facilidade na comunicação. Porém, se eu for editar um vídeo, o que uma pessoa que faz isso com facilidade, uma pessoa que tenha conhecimento faz em 30 minutos, eu levo um dia todo fazendo. Então, a minha hora... Você tem que pensar assim, ó, você que está me ouvindo. A minha hora é muito cara para eu fazer aquilo que eu não sei. Ai, mas eu não queria gastar e tal. Ó, nunca é lucro líquido, tá? O negócio, você vai girar dinheiro ali, mas você não pode pensar, estou rico, né? Tem que pensar que você vai precisar que... Você vai precisar delegar algumas funções. Não é o que você faz com a mão direita e você já tem alguma condição? Delegue, né? Porque aí você tem mais tempo da sua preciosa hora para investir naquilo que você precisa investir. E outra, a gente também não faz só o que a gente gosta, né? A gente não... Anota isso daí, gente. O empresário não faz só o que ele gosta. Ele faz o que precisa ser feito pela empresa. É isso mesmo. Tá? Não dá, gente. Sempre vai ter... Mari, mas tem alguma coisa que você não gosta? Um monte, um monte. Não gosto de gravar podcast, estou aqui. Mentira! Isso eu adoro, isso eu adoro. Ô, Mari, mas você sabe que eu conheço várias empresárias que odeiam o Instagram. Olha aí. Elas, assim, são totalmente off de fim de semana, não gostam. Só que elas sabem que aquilo é chave para a sustentabilidade do negócio delas. É uma necessidade. Então, elas estão ali. Então, gente, é literalmente vestir uma máscara, né? Você não gosta de limpar a fralda do seu filho. Ninguém gosta. E você tem que enfrentar essa, é a mesma coisa. E assim, né, gente? Além da questão do delegar, encontrar bons fornecedores, encontrar bons parceiros, confiar algumas atividades nos seus funcionários. Existem várias pesquisas do Sebrae que mostram que uma das questões que impedem os empresários a crescerem, principalmente, às vezes, empresas que estão num patamar mais avançado, é a dificuldade de delegar. Então, uma empresa que tem bons resultados, tem faturamento, tem lá uma média de 10 funcionários, mas as atividades muito operacionais ainda estão centralizadas, exatamente. E a mulher tem esse perfil. E isso, sabe por quê? A gente acha que ninguém vai fazer melhor que a gente. E não vai mesmo, tá? Quando você entregar para um funcionário, não espere que ele faça absolutamente igual você. Pode ser que ele vai desenvolver até um jeito melhor e mais legal, sabe? Ah, você te fazer aquilo. Mas é um pertencionismo muito grande, né? E não perder a sua cara e tal. Mas eu digo que eu comecei a ganhar dinheiro quando eu contratei minha assessora, tá? Então, terceirizar é uma chave para você ganhar dinheiro. É isso mesmo. Mari, e se você pudesse dar algumas dicas, assim, né? Para as empresárias. Se você pudesse elencar, de repente, aí, cinco dicas para as nossas micro e pequenas empresárias que estão nos acompanhando, ou até mulheres que estejam querendo abrir negócios, né? E vão se inspirar aqui no nosso bate-papo. Ah, que legal, que legal. Ah, você me pega desprevenida mesmo, não me fala que vai fazer essa pergunta. Ah, você é a rainha do bafafá, você se vira agora. Você que se vire para dar essa resposta. Não, adorei a pergunta. Algumas dicas, gente. Acho que algumas eu já citei aqui. A primeira, não tenha medo de começar. Ah, eu sou pequena. Ah, eu tenho medo. Ah, eu não tenho... Não fica contando historinha triste para você. Porque se você esperar o perfeito, nunca vai sair. O feito é melhor que o perfeito. Então, você enxergou a possibilidade? Começa do jeito que dá. Começa com o que você tem. Acredita em você e vai. Tá? Então, o primeiro é acreditar. Não esperar o momento perfeito, a zona de conforto, a hora ideal, a temperatura. Não. Começa e vai. E aí, você vai aprimorando. Acho que essa é uma dica bem, bem, bem importante, né? A segunda coisa, eu acho que é você entrar sabendo que terão obstáculos, né? E que você vai vencer esses obstáculos, né? Eu acho que a cada dia vão surgir coisas diferentes, né? Para você vencer. Quando eu comecei o podcast, eu falei o seguinte, como é bom compartilhar experiências, porque a gente não tem a chance de viver todas as experiências do mundo, né? Ou você lê um livro, ou vê as experiências de alguém, ou você lê um livro, ou você ouve um podcast e você vai viver com as suas próprias experiências. Aconteceram coisas ruins? Foi difícil? Pensa que você tinha que passar por isso, né? A história de gente forte é gente que superou obstáculos e desafios. Então, assim, não se vitimiza, tá? Não tá... Tem obstáculo... Ok, minha amiga, é você, eu, é todo mundo, entendeu? Eu tava aqui conversando com a Ásia, ela precisa viajar, fica dias fora da casa dela, né? Deixa, tem que deixar com o pai, eu também viajo, essa semana eu tenho três viagens, uma no dia que minha filha queria ir no circo, sabe? É muito desafiador, mas a gente tem que enfrentar. Então, vamos lá, uma terceira dica, evolua na sua comunicação. O mundo é de quem se comunica. Já foi a época em que o pai desejava mais que tudo que o filho fosse médico, advogado, fisioterapeuta, dentista, arquiteto, esse é o orgulho do pai. Hoje, a gente não... A gente estima que as profissões que vão existir daqui a 10 anos, 80% a gente ainda não conhece, não existe, né? Então, assim, use a sua criatividade. Eu acho que esse negócio é meio louco. Não, tenta, diferente, não... Hoje, as pessoas que ganham mais dinheiro são as que se comunicam mais e não aquelas que tinham antigas profissões. Então, isso... Ai, mas eu não tenho isso nato. Lá, pide. Veja o que o Sebrae tem pra te oferecer. Como eu posso evoluir? Eu gosto de contar rapidamente uma história, essa foi a terceira dica, de quando eu vendia apartamento, eu tinha uma vendedora na minha equipe que só vendia os apartamentos baratos. Tinha apartamento lá de milhões e apartamentos mais baratesas. Ela era a minha melhor vendedora em quantidade, tá? Vendia muitos apartamentos pequenos. Nunca vendia apartamento grande. Tudo que acontecia, ela achava os grandes caros. Ela tinha medo de vender. Ela tinha medo, era caro pra ela. Eu falava, amiga, é caro pra você, minha filha. Nós que somos umas quebradas lazarentas. O pessoal, isso aí é troco. Né? Então, ela não acreditava, então ela não vendia. Então, você tem que ser a primeira pessoa a acreditar no seu produto e no seu serviço. Nunca fale o seu serviço. Ah, eu faço uns bolinhos. Ah, eu vendo umas coisinhas. Não. Eu vendo isso. O meu bolo é muito bom. O meu bolo é sensacional. Olha, você é confeitaria. Eu tenho uma confeitaria, né? Coloca um nome lá, gourmet, sabe? Então, assim, acredita no seu produto. Porque a primeira pessoa que tem que acreditar é você. Quando você vende com medo de vender, ninguém acreditou, né? É igual eu chegar aqui e falar, gente, eu vou fazer um podcastzinho aqui, uma conversinha com vocês. Espero que vocês gostem. Gente, hoje nós vamos fazer um bate-papo fantástico aqui nesse podcast para as mulheres empreendedoras. Nós vamos arrasar no conteúdo. Olha aí. É a mesma coisa, né? Que eu vou proporcionar ditas com confiança diferente, né? Exatamente. Então, confiar no seu produto. Eu acho que respeitar os seus momentos, né? Por exemplo, gente, eu estou num momento que eu acho que se eu não tivesse filhos, ai, vou me emocionar. Eu talvez já estaria estourada no Brasil, né? Se eu quisesse, eu tinha agenda para abafafar todos os dias. Mas hoje eu sou uma mãe de quatro crianças, né? Então, hoje eu fico num cabo de guerra entre a minha profissão e a minha maternidade. Para eu ser a mãe que eu quero ser, eu não posso estourar como eu gostaria de estourar profissionalmente. Então, eu respeito. Está tudo bem, né, Mari? Eu respeito esse meu momento. Eu sou a melhor mãe quando eu posso, me sinto ausente muitas vezes, mas também dou o melhor que eu posso quando eu estou no palco, né? Não me comparo com ninguém, né? Eu penso que eu dou o que eu posso dar e meus filhos não precisam de uma mãe perfeita, de uma mãe suficientemente boa e o que eu posso fazer, eu faço, né? E entendo que sucesso também, gente, não é seu negócio ser o maior, ser super rentável, o seu negócio ser extraordinário. O sucesso também é o que você é, além dessa empresa que você abriu, né? Se sua empresa é pequena, talvez porque você também seja uma empresária do lar, talvez porque você seja uma mãe ali que precisa estar disponível para as crianças ou na sua rotina você precisa cuidar de uma outra pessoa, respeita. Tudo é momento. Não se preocupe e nem se compare principalmente com quem começou antes de você, né? A comparação é terrível, né, Mari? A gente tem essa mania. Você só diminui, e quando você se compara, Ásia, com alguém, se eu me comparar com você, eu vou lá, nossa, olha o cabelo da Ásia, brilha mais que o meu, parece que ela arrumou o cabelo, eu tô de coque. O que que acontece? Eu tô vendo um recorte. Exato. O Instagram é perfeito pra isso. Você enxerga um recorte da vida das pessoas e acredita que aquilo é 100%, né? Então, os problemas que aquela pessoa tem, os desafios, você não sabe. Então, não se compara, porque só quem sabe dos seus problemas é você e é você que vai ter que administrar. Então, se Deus te colocar na vida daquela outra pessoa que você inveja, às vezes vai falar, nossa, volta pra mim, é que era bem melhor, né? É verdade. E acho que tá faltando uma dica. Ai, ai, ai. Eu acho que uma dica é ter fé, né? Acho que sem acreditar na gente e sem acreditar que, pra quem acredita, né? Que tem um Deus aí que olha por nós, que mora no amanhã, sabe? E que a nossa felicidade vai muito além de ganhar dinheiro, né? Porque ser empresária, empresária que fica milionária, a gente olha, né? É a ponta do iceberg, é numa pirâmide, 1%. As outras nós aqui, gente, 99%, retos mortais. Às vezes somos mais felizes que aquelas que ganham muito dinheiro. A 1% com certeza abriu mão de muita coisa, né? A gente só vê o sucesso e a gente não vê aquela história, né? Como é que é aquele ditado? Vê as pingas que eu tomo e não vê os tomos que eu levo. É isso mesmo. Então, essa pessoa que tá lá naquele 1% que você considera uma pessoa de sucesso, o que é o sucesso, né? E às vezes nem é um sucesso, né? Porque é aquilo que você falou. A rede social, ela, assim, eu acredito que eu vejo ela muito mais pro bem do que pro mal. Sim. Apesar de muita gente hoje pesar muito a mão de que é pro mal. Mas eu acho, assim, se a gente sabe bem usá-la, com certeza ela só tem boas coisas pra gente. Mas, infelizmente, ela nos traz a necessidade do filtro, né? O filtro, ele é muito importante. Porque, e nós mulheres, nós temos essa questão da comparação, do... Você pode até estar feliz, mas você fala, nossa, aquela lá tá mais feliz. Exato. Pode estar com o casamento acabado, a empresa ainda falência. Mas ela tá lá mantendo a pompa, né? Você morrendo de inveja, com um marido muito mais legal na sua cama. É verdade, é verdade. Então, é muito do ser humano isso, de a gente se comparar. E é um cuidado muito grande. E também cuidar, assim, é claro, né? Uma vez eu fiz um coaching, ela me falou coisas incríveis, como a gente precisa de três coisas pra ser feliz. A gente precisa ter alguém pra amar e ser amado, né? Que é a nossa família, em geral. A gente precisa ter coisas para desejar, né? A partir do momento que seus sonhos acabaram, por que a gente tão rica vive em depressão? Porque não tem mais o que esperar, não tem mais o que acontecer, né? E a terceira coisa, você precisa ter coisas a fazer. Se você não acordar e não tiver um monte de coisa que depende de você, da sua labuta, do seu esforço, tem que ter coisa pra fazer, gente pra amar e coisas pra sonhar. Então, assim, conquistou, olhe pra trás. Eu lembro quando eu comprei a minha casa. Era a casa dos meus sonhos. Eu comprei aquela casa, financei até a minha terceira geração. Aquela era a melhor casa. Agora eu moro nessa casa. Esse banheiro só dá problema. Esse banheiro não tá bom. Aí você arruma o banheiro. Ai, mas a decoração não era. A gente esquece, né? De cuidar e a gente olhar pra onde a gente veio, né? De o que a gente conquistou, o quanto... Você não sabe o quanto eu caminhei pra chegar até aqui, né? Contar os nossos passos, de onde saímos pra onde chegamos. Mari, a gente vai ter que caminhar pra finalizar, né? Infelizmente, mas eu falo, gente, sempre eu me programo pra terminar o podcast em 30, 35 minutos, mas é tão bom bater papo com essa mulherada, porque é tanta história legal que eu nunca consigo finalizar em menos tempo. E Mari, pra gente terminar, eu estabeleci que em todo podcast eu quero escutar o ponto de vista de cada convidada minha pra falar assim, como equilibrar tudo? A gente sabe que no fim das contas, as respostas muitas vezes vêm até bem parecidas, mas eu percebo que sempre tem um jeitinho de cada uma conduzir isso, sabe? Então eu queria finalizar com essa sua resposta, já aproveito pra você deixar a sua mensagem aí pras nossas seguidoras, pras nossas novas seguidoras aqui no podcast da comunidade. Mas conta pra gente, Mari, como a Mari Bernini equilibra todos os seus papéis. Legal. Sabe quando a gente vai no circo e uma labarista fica rodando, né, ali embaixo, e aí os pratinhos ficam ali em cima, sabe? Aquele espetáculo que a gente via antigamente, dele manter todos os pratinhos girando no ar. Como a gente faz isso, né? O pratinho não vai girar sempre naquela velocidade incrível. Às vezes um pratinho vai quase cair, daí você dá atenção pra ele, aí depois vem um outro pratinho ali. Em cada momento é mais ou menos como quem tem muitos filhos, né? Por exemplo, como é que você faz pra dar atenção? Poxa, quando um filho tá doente, os outros, né, vão ter que ser mais pacientes se você vai dar mais atenção pra aquilo. O momento em que, poxa, eu preciso muito trabalhar, eu não gosto, por exemplo, de marcar show de domingo, sábado e domingo, mas de vez em quando é muito rentável pra empresa. E aí minha assessora fala, Mari, vamos fazer nesse fim de semana e depois a gente fica o outro e o outro sem fazer. Então, assim, equilibrar. se você for a melhor profissional do mundo, o papel de mãe vai falhar. Se eu for a melhor mãe do mundo, vai faltar no seu trabalho. Então, dá o melhor e o quanto você pode, se distribuindo pro que dá. E assumir que você não vai ser perfeita em tudo, mas que a soma de tudo isso é que é a nossa felicidade, né? Então, eu quero finalizar agradecendo mais uma vez a Ásia, o Sebrae Paraná, e dizer pra todas vocês aí que estão ouvindo, meninas, que mirem sempre lá no alto, mas aproveitem a caminhada, tá? Porque o mais gostoso hoje é eu estar aqui contando como foi que eu comecei. E eu nem imaginava que o meu começo ia virar a história tão importante que é da minha vida. Então, aproveite o começo, o meio, o fim, não se cobre em perfeição, porque isso nunca vai acontecer. E não se comparem com ninguém, principalmente com quem começou antes de você. Mari, obrigada. De coração, mais uma vez eu agradeço. E em nome do Sebrae, a gente deseja todo sucesso pra você. Acho que os seus 288 mil seguidores que eu olhei hoje, é só o começo. Já não é mais um só um começo, mas eu tenho certeza que você tem uma longa caminhada pela frente. E conte sempre com a gente também. E obrigada por nos inspirar. Pode ter certeza que a gente vai te convidar pra outras coisas. Opa, já passa a data, hein? Muito obrigada, gente. Obrigada. Um beijo enorme. Obrigada. 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 Obrigada.